Música Ao chegar na delegacia o prefeito José Simão nega que tenha matado a esposa Gercineide de Souza Monteiro Rabelo O prefeito ligou para a polícia e disse que encontrou o corpo da esposa na cama Eu não matei a minha mulher Quem matou? Quem matou já está preso Olá Arnaldo, boa noite A nossa quinta entrevista dessa série especial sobre as investigações que contraram os culpados por crimes que repercutiram em todo o estado do Piauí Recebe hoje o delegado William Moraes E hoje nós vamos falar com o delegado sobre um caso mais recente Que foi muito comentado não só no estado do Piauí, mas em todo o Brasil Que foi a morte da primeira dama do município de Lagoa do Cifre Delegado, obrigado pela presença Então a pergunta é, para relembrar o telespectador, em síntese, o que é que ocorreu naquela casa em relação à morte da primeira dama Boa noite Na verdade, esse crime foi um crime de bastante repercussão na época Que envolvia uma autoridade pública, no caso um prefeito de um município E o que mais chocou aquela sociedade foi a prisão do prefeito, o José Simão Porque na sociedade da cidade de Lagoa do Cifre, isso era um casal perfeito Que não existia briga, não existia nenhum tipo de conflito familiar No entanto, ele foi preso em flagrante delito por ter assassinado a própria esposa Nós recebemos a informação, através do delegado regional de Valença, doutor Maico Que a primeira dama da cidade de Lagoa do Cifre tinha sido encontrada morta E saía... Na própria cama Na própria cama, na própria residência, na cama, onde ela costumava dormir com o esposo E ela estava com sangramento no ouvido e também no nariz O perito, ao mexer no corpo, percebeu uma perfuração na orelha, próxima à orelha E ele falou, ó, delegado, tem uma perfuração aqui E ele, continuando o exame, percebeu que do lado oposto, na face, na bochecha Do lado oposto da perfuração, existia um projetil de arma de fogo Então, ele falou, delegado, aqui houve, portanto, um disparo de arma de fogo A primeira coisa que eu falei pra ele, então, é procurar a arma E como a gente não podia adentrar no cômodo, porque estava ainda sendo objeto de perícia A gente procura a arma Porque se foi suicídio, essa arma está próxima ao corpo E aí foi feito, a arma não foi encontrada Como não foi encontrada a arma, então não tinha que mais se discutir Derivou-se, então, para o homicídio Nós estávamos em frente ao homicídio E começamos a escutar todas aquelas pessoas que tiveram contato imediato com a primeira-dama Ou que estavam presentes na residência quando a primeira-dama foi encontrada E ouvimos todo mundo, inclusive a empregada doméstica, que trabalhava já há algum tempo para o casal E só por último deixamos para escutar o prefeito José Simão E quando nós fomos escutar o prefeito José Simão, nós já tínhamos muitos elementos Que levavam a uma certa dúvida O primeiro depoimento do prefeito foi livre Ele falou o que ele queria falar Poucas vezes houve a interrupção da parte da autoridade policial A gente deixou ele contar toda a versão dele, pedi para ele esperar Quando ele contou toda a versão dele, então já sabia naquele momento ali que o prefeito estava envolvido Apesar de uma prova Eu tinha apenas a suspeição que ele estava envolvido Apesar de prova, porque o que ele relatava não estava condizendo com a realidade Eu não matei a minha mulher Quem matou? Quem matou já está preso E o que efetivamente ele relatou que não correspondeu com o que foi apurado E que fez com que a polícia passasse a acreditar que ele tinha envolvimento? Foi a primeira dúvida Como é que ele sabia que era homicídio? Até então, quem descobriu o orifício no ouvido dela foi a perícia Como é que ele sabia que era homicídio? Por que ele já saiu gritando que era homicídio? Isso foi a primeira dúvida E ele saiu dizendo isso, que tinha matado a mulher dele Todas as testemunhas, inclusive ele, no relato dele, ele disse que saiu ao encontrar o corpo Ele saiu correndo, gritando que mataram minha mulher A frase que ele dizia era, mataram minha mulher, mataram minha mulher Então, isso daí foi o primeiro sinal que existia alguma coisa errada E outro sinal é que ele pediu para que ninguém mexesse no corpo É um sinal gravíssimo, é um indício muito forte Porque se eu encontro um filho morto ou ferido, como ele encontrou Qual é o impulso de um pai ou da pessoa que ama, como ele amava Buscar, levar no hospital e tentar socorrer Ele não fez isso Deixou lá, disse, olha, deixa aí Deixou e já pediu para que ninguém pegasse Quando ele falou isso, aí eu cheguei e liguei para o doutor Nunes O doutor Nunes, olha, que parece que o marido está envolvido E aí, perguntei, fiz algumas perguntas do doutor Nunes O doutor Nunes, não O Willems, pela rigidez cadavérica, ela morreu, ela já faz algum tempo Ela morreu por volta de meia-noite, duas horas da manhã Que deu voz de prisão, que fez que a gente garantisse a voz de prisão Foi a precisão Foi a precisão da hora da morte Não consegui fazer as perguntas Qual foi a última vez que você a viu antes de dormir A gente ficou assistindo televisão, depois a gente fez sexo, fez amor E foi constatado que houve o ato sexual? Ela tomou um tolizinho, aí depois a gente dormiu, eu acordei de madrugada Aí, por si, como eu sempre falo, algumas rotinas eram de fato, algumas falas dele eram verdadeiras E aí, quando acabei o interrogatório, eu liguei novamente para o doutor Nunes Na verdade, não era o interrogatório que ele não estava preso, era um depoimento dele Temos declarações Liguei, doutor Nunes, ele disse que fez relação sexual, disse, não, Willem, não tem relação sexual Ou seja, mais uma mentira E eu falei, doutor Nunes, e aí, o senhor já sabe É impossível essa mulher ter acordado sem conta Essa mulher morreu entre meia-noite Aí, o doutor Nunes já afirmou com convicção Com convicção Essa mulher morreu entre meia-noite, 12 horas e meia, até 1h30 da manhã O senhor tem certeza, eu aposto no meu diploma Essa foi a expressão usada pelo doutor Nunes Quando ele falou isso, eu voltei, aí devolve de prisão Quando o senhor devolve de prisão, quando o senhor olhou para o prefeito e disse o senhor está preso Qual foi a reação dele? Não, a reação dele normal, ele só disse, por que eu não é a minha mulher Eu não estou entendendo o que o senhor está prendendo Aí eu falei, você mentiu, você disse que fez relação sexual, você não fez Você disse que acordou sua mulher e você, na verdade, você não acordou, ela já estava morta Nesse horário? Falei para ele, devolve de prisão, estava acompanhando o advogado Pedi o doutor Sorceira, gente, quem está indo para Floriano, que vai ser filho de flagrante E aí, imediatamente, chamamos os policiais para fazer a escota Ninguém soube na cidade Botou um dedo no carro e levou-me para Floriano O advogado foi também? No percurso, ele falou, delegado, eu vou lhe falar a verdade Eu não matei minha mulher Mas sei quem matou Ele disse, quem? A empregada Foi na hora que ele falou que tinha um caso com a empregada Que ele não queria, que ele era obrigado a fazer relação sexual com a empregada E aí, quando chegou em Floriano, eu liguei Tinha alguns policiais ali lá, porque estava sendo feita ainda a contenção da casa E aí eu liguei, ó, fale com a empregada, porque a empregada está envolvida E aí os meninos foram até a casa dela, os policiais E aí chamaram a empregada e falaram O José Simão disse que você matou a esposa E a gente vai levar você para a delegação Eu acho que ela, no impulso de raiva Por ter sido entregue pelo amante Diz, não, pois eu sei onde é que está lá Eu não matei, não Mas você não está lá Aí os meninos foram embora lá Aí levaram, estava no teto Da casa de apoio Escondida entre as telhas Ela mesma mostrou onde foi Quando foram lá, estava embrulhado Numa franela Eles me entregaram aquele Revolve e ligaram Delegada, ela entregou a arma Foi derrubar de prisão para ela Entrega ela para cá Levaram até Floriano Chegou em Floriano, a gente falou com ela Falou que ele teria entregue Que é ela que teria matado Ela falou, não, já que ele está me entregando Então eu vou contar o que aconteceu Eu cheguei em casa Quatro e meia da manhã Na casa dele, quatro Quatro e meia, cinco horas Ele estava sentado Com a mão na cabeça Na poltrona da frente E Eu perguntei o que ele estava vendo Ele só pegou a arma Embrulhado de uma franela Se eu não me engano, vermelha Revolve 38? Uma revolve 38 E me entregou, pediu para mim Me esconder Eu tirei daquela franela Botei outra franela Se eu for amarela Eu sei que eu era amarela ou eu era vermelha E aí escondi Ao dos meninos encontrar Mas ele não relatou mais nada Para ela Só pediu para guardar a arma E não dizer para ninguém E aí nesse momento Como a gente Cidade é muito pequena A gente já começou a escutar um boato Que ele teria um caso Que ela teria tido um caso Com um médico Ele teria descobrido Teve uma confusão Você está falando da primeira dama Da primeira dama E aí nós fomos conversar com a empregada A empregada confirmou esse fato Foi quando ela falou A vida que ele mantinha Para a sociedade Era a vida que eles tinham Entre quatro paredes Ele tinha muita vida Ele tinha o ciúme Exacerbado da esposa E deve ter matado Por enralou-se E de fato Nós acreditamos Que ele esperou Passar algum tempo Mostrou para a sociedade Que era um casal perfeito E não sei se houve uma discussão Que é uma questão subjetiva dele Não tem como a gente provar isso Entre ele e ela E ele acabou matando O que é mais surpreendente Que a arma A forma que ele matou Ele matou Encostou algum objeto Provavelmente um lençol Alguma coisa Um travesseiro Na cabeça da primeira dama E atirou Ela dormindo? Ela dormindo Provavelmente dormindo Para você ver Foi tão bem feita A investigação Que foi mantido Pelo juiz local Foi mantido Pela prisão Foi mentido Pelo tribunal de justiça Daqui E até hoje O prefeito Que é outra preso Apesar de ter recorrido Para os tribunais superiores Em Brasília E isso já está Com mais de ano E ele continua preso Significa que A polícia fez o papel E fez o seu papel Muito bem feito A polícia fez o papel A polícia fez o papel